O processo de compras de uma organização deve ser um processo extremamente bem pensado, também um processo muito bem estabelecido, onde o comprador, a pessoa responsável por compras, deve ser uma pessoa com uma ética muito grande. Costuma-se dizer que o setor de compras é como se fosse a prostituta de uma organização, a prostituta da logística. Isso por quê? Porque todos os fornecedores que vendem os produtos, eles estão interessados em vender de fato, e eles forçam como abutres, por assim dizer. Eu já vi muitos fornecedores de grandes marcas a nível nacional, e indo em pequenas empresas que têm um potencial de compra muito grande, e venderem mais do que a empresa tem a capacidade de receber e depois revender. Isso é por quê? Metas e tudo mais. Então é um ponto muito crucial e muito importante se pensar. O processo de compras dentro de uma organização, ele é de vital importância para que o controle de materiais, ele seja feito de maneira saudável, sustentável e estratégica. Quando eu não tenho isso, quando acaba-se que de repente, dentro da minha organização, eu deixo a compra acontecer de qualquer jeito, eu acabo tendo um grande prejuízo financeiro. Porque pode ser, eu fico no risco de que o meu comprador, a pessoa responsável pela compras, ela pode se prostituir perante o fornecedor. Então, como que eu faço para que isso não aconteça? Então, primeiro de tudo, eu tenho que estabelecer um processo crível para compras. Qual que é o processo crível para compras? Eu sei como que deve ser comprado, e eu digo que dentro do meu processo, eu estabeleço certas regras. Primeira regra para o processo de compras eficaz. Pesquisar o melhor preço. Geralmente a gente tem as indústrias, as empresas, elas falam, ah, vou fazer três orçamentos. Mas muitas das vezes, três orçamentos não basta. Eu preciso fazer muito mais do que apenas três orçamentos, né? E entre outras coisas também, eu tenho que pensar, e quando eu penso no meu orçamento, eu tenho que pensar não só no preço, mas em prazo de entrega, condições de pagamento, entre outras coisas que vão muito além do preço. Então, pela questão, eu tenho que pesquisar. Eu não posso aceitar somente o que o fornecedor está me trazendo, mas sim eu tenho que pesquisar produtos diferentes. Quando eu falo de compras de materiais, quando eu falo de compras para produtos de revenda, aí é diferente. Por quê? Porque eu tenho que verificar aquilo que o mercado exige. O que o meu consumidor está exigindo, eu tenho que procurar aquilo. Quando eu falo de compras de matéria-prima, que é o foco desse curso, né? Gestão e Controle de Materiais, aí eu penso que eu preciso pesquisar, né? Eu preciso ir à luta, pesquisar e identificar preço, identificar prazo, prazo de entrega, né? Condições de pagamento, entre todos esses detalhes aí que são necessários para a organização. Dentro do processo de compras também, como critério básico, eu tenho que colocar que o meu comprador, ele tem um valor X para comprar. Eu estabeleço para ele quais são os limites de valores que ele tem para gastar. Isso por quê? Porque imagina só que tu fala assim, não, tu vai gastar o que tu quiser. E o cara, às vezes, acaba comprando os produtos, né? Tipo, a mais do que deveria, simplesmente porque ele pode ter um desconto maior, ou alguém convenceu ele a fazer uma compra, e por ele ter um limite muito maior, ele pode fazer. Então, o primeiro ponto, eu estabeleço o quê? Limites, né? Eu tenho que estabelecer limites. Olha, você pode comprar até 50 mil reais de mercadoria por mês. Mais do que isso, se tiver uma oferta, se tiver aí uma condição especial, se tiver algo que o fornecedor possa fazer de diferente e tu veja sentido dentro do nosso negócio, que é estratégico, tu tem que trazer perante a direção para te discutir juntos, e aí realmente a gente tomar a decisão se faz sentido para a gente ou não adquirir essa quantidade, esse valor muito maior. Terceiro processo básico, a característica básica que eu tenho que colocar, que eu tenho que colocar aí é crucial para o comprador, é que ele tem que participar das reuniões com o time de gestão. Ele não pode ser aquele cara que fica numa salinha, só entrando em contato com o fornecedor. O comprador, ele precisa entender como funciona o processo, como funciona toda a produção, entender as dificuldades e os desafios que cada um dos caras que estão operando enfrentam para que ele consiga ter uma melhor condição da compra. Porque imagina só que, por exemplo, eu tenho minha padaria, né? Meu exemplo, sempre o exemplo da padaria. Mas eu tenho uma padaria e eu compro uma farinha, uma certa marca de farinha de trigo de um tipo. E de repente, o meu padeiro, ele começa a reclamar que aquela farinha não presta. Só que se eu não estou perguntando, se eu não chego perto, se eu não converso... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Nunca sei que essa farinha não presta. E eu sempre estou comprando aquela mesma farinha porque, na minha visão, é a que é mais barata, que está dando mais retorno, que está dando mais resultado. Só que eu tenho que pensar que será que está fazendo sentido? Será que lá na base, será que o cliente está ficando feliz, satisfeito com o resultado do produto? Será que o cara que está utilizando o produto para produzir está ficando satisfeito também? Então, são esses pontos. Isso eu crio também outros critérios que eu posso estabelecer de empresa para empresa para poder ter um controle muito maior. Eu posso estabelecer, olha, antes de fechar a venda, você tem que enviar para a direção, para a direção aprovar a compra. Você não aprova a compra. Você monta os orçamentos e quem aprova a compra é a direção. Só que nesse ponto, eu tiro também a autonomia do comprador. Então, eu tenho que pensar até que ponto eu tenho que dar autonomia e até que ponto eu tenho que tirar a autonomia. Outra questão, quando a gente fala de compras, que é muito importante quando a gente fala da gestão de materiais, do controle de matéria-prima, é que eu preciso ter fornecedores que sejam verdadeiros parceiros de negócios. O que são verdadeiros parceiros de negócios? É aqueles que sofrem junto contigo, sabem que se você não vender, você vai ter prejuízo e, consequentemente, eles também. É aquele fornecedor que quer crescer junto contigo, aquele fornecedor que quer realmente ir para cima, quer realmente evoluir, e ele vai te ajudar com tudo o que ele puder, seja com preços mais baratos, seja com condições de pagamentos melhores, seja com novidades melhores, seja com treinamento para a usabilidade do produto melhor. Eu já vi, por exemplo, fornecedores de produto de limpeza, por exemplo, matéria-prima de limpeza, que eles iam dentro das empresas ensinar como que as zeladoras, como que as pessoas que utilizavam aquele material deveriam utilizar para poder ter um resultado melhor e economizar o produto, para que pudesse demorar mais. Por quê? Porque ele está, eu parceiro, e, poxa, eu não quero simplesmente vender, eu quero que a gente se perpetue, porque se tu tiver um resultado legal, a gente vai ter um resultado legal também. Isso acontece muito também no ramo de padaria. Criei um produto novo, fornecedor de produto diferente, um fermento, um trigo, alguma coisa, ele vai, ele dá os treinamentos, ele está ali, porque ele sabe que se a pessoa realmente, a empresa fizer sentido, eu vou estar. Eu vou estar também. Então eu preciso ter esses fornecedores parceiros. Não adianta só ter fornecedor, porque ele simplesmente quer vender e ponto. Porque para mim não adianta, o cara só vender e ponto, para mim não me adianta. Eu preciso realmente de pessoas, de empresas, fornecedores, que estejam comigo dentro do meu negócio, para me fazer crescer juntos com eles. Dentro desse ponto de fornecedores, eu também tenho que ter visão de que, eu não posso ter somente um, eu tenho que ter uma carteira de fornecedores muito grandes. Um exemplo de dizer, se eu tenho somente um fornecedor, eu fico refém dele. Então ele vai, ele que vai dizer preço, ele que vai dizer prazo, ele que vai dizer condições de pagamento. Agora se eu tenho 10 fornecedores, 6 fornecedores, o fornecedor falou, eu consigo te entregar nesse valor, tal data, a condição de pagamento X. Fala, beleza. Vou falar com fulano aqui, fulano, o cara ofereceu isso, o que tu faz? O cara sempre vai ter uma solução melhor. Então quanto mais fornecedores eu tenho, melhores vão ser as minhas negociações. Mas eu também tenho que tomar cuidado com uma coisa, dentro do processo de compras, eu tenho que ser flexível na negociação. Porque afinal de contas, eu estou lidando com uma outra empresa, e eu preciso criar uma parceria com esse fornecedor. Então muitas das vezes, eu tenho que entender, que esse fornecedor não pode estar dando desconto, ele não pode ter uma condição tão boa, questão do transporte, não depende só dele. Eu tenho que entender, eu tenho que ser flexível. Porque lá na frente, eu posso precisar dele, e lá na frente ele pode ter condições de me ajudar de uma maneira mais promissora. Ele pode me dar um desconto maior, talvez ele pode fazer alguma coisa. Então também tenho que ser flexível. Eu tenho que pensar nisso. E um outro ponto, ponto final aqui, quando a gente fala dessa nossa conversa de compras, é que a gente tem que investir na tecnologia. Eu tenho que ter dentro da minha empresa, um sistema de compras, uma forma de ter um sistema de controle de estoque, para que eu possa ter uma visão estratégica de estoque. Eu preciso trazer o meu fornecedor também, junto ali dentro de um sistema, para que a gente sempre tenha gente falando a mesma língua. Para que de fato eu entenda qual que é a minha real necessidade dentro desse negócio, qual que é a minha real necessidade dentro dessa compra, e assim eu tenho um resultado exemplar. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido. Para você que acabou de ver essa aula, e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo, ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso, e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado, com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.